O mercado de energia livre existe desde 1995, a Tramontina, que é uma empresa muito conhecida, uma empresa grande aqui do sul do país, está nesse mercado desde 1995, então talvez você esteja escutando essa solução pela primeira vez, mas esse mercado existe há muito tempo. Então esse mercado era exclusivo para as grandes corporações, para os grandes consumidores, então vocês imaginem as siderúrgicas, as grandes indústrias, as montadoras de veículos, ou seja, os grandes consumidores, e era exclusivo para quem gastava mais de 60 mil reais de conta por mês de energia. Então essas empresas tinham a possibilidade de escolher seus fornecedores de energia e automaticamente reduzir os seus custos. Então vocês imaginem, esse mercado é bastante consolidado, ele já existe há muitos anos na Europa, nos Estados Unidos, e também no Brasil, a diferença é que antes o que era exclusivo para grandes corporações, agora está ao alcance de pequenos e médios, essa é a grande novidade do mercado. Então eu quero te dizer que os grandes consumidores já estão no mercado, eles podem escolher energia de outros fornecedores, de outros geradores e automaticamente economizando. Então com a portaria número 50 de 2022, ela permitiu que a partir de 2024, eu quero dizer para vocês que é uma novidade, essa portaria é de algum tempo atrás, mas ela tem vigência a partir de 2024. Então vocês imaginem que agora pequenos e médios empresários podem reduzir seus custos de energia em média em 30% sem a necessidade de investimento, porque agora pode-se escolher seu fornecedor de energia. Então aquela empresa que tem uma concessionária que fornece a energia, ela pode agora comprar energia de qualquer lugar do Brasil, porque o Brasil tem o sistema interligado nacional, que é o SIM, a malha é toda interligada, então uma energia que você adquire em Minas Gerais pode ser fornecida aqui no Rio Grande do Sul agora e você pode economizar. E é sem investimento, porque justamente você não precisa botar nenhum equipamento na sua empresa. Então, trazendo uma referência para vocês, o que está acontecendo agora no mercado de energia é exatamente o que aconteceu no mercado de telefonia há alguns anos atrás. Antes era um mercado totalmente privatizado, ele era fechado, e aí houve uma disrupção há mais ou menos uns 20 anos atrás. Hoje, atualmente, qualquer um de nós pode manter o seu número de telefone e trocar a telefonia, seja Oi, TIM, Vivo, claro. E aí, quem oferecer os melhores benefícios, os melhores serviços e os melhores preços, a gente pode estar automaticamente mantendo o mesmo número, trocando as operadoras e tendo mais benefícios. É exatamente o que está acontecendo no mercado de energia atualmente. A Siri aqui me ajudando na informação. Então, agora a gente pode fazer isso no mercado de energia, a gente pode escolher os nossos fornecedores. Quem tiver melhor tarifas, melhores condições, a gente pode estar escolhendo ele. E o que a gente tem visto, que em média tem se reduzido em 30%. Então, o que eu quero te dizer aqui hoje com a tua conta de luz, desde que você esteja em alta tensão, essa é a única premissa que a legislação e a portaria exigem. Então, o Ministério de Minas e Energia, quem faz a regulamentação disso, ela exige que esteja em alta tensão. Para quem não sabe o que é alta tensão, são aquelas empresas que têm demanda contratada e precisam ter uma substação, um transformador, cabine primária. Então, essas empresas que estão em alta tensão, têm demanda contratada, elas estão elegíveis a escolher seus fornecedores de energia. Então, talvez você não saiba disso, talvez os seus clientes não saibam disso. E eu estou te dizendo porque esse mercado é gigante. Só para vocês terem uma ideia, todos os clientes que aderem a esse mercado, eles têm que estar conectados à câmera de comercialização de energia elétrica. Eu quero dizer para vocês que hoje esse mercado é de 15 mil empresas. Então, 15 mil empresas já estão conectadas e já estão economizando e trocaram seus fornecedores de energia. Esse é um processo totalmente administrativo. E agora, o mercado que se abre é de mais de 165 mil novas empresas vão poder aderir. Então, eu te pergunto qual é o mercado que você conhece que vai crescer mais de 10 vezes nos próximos 2 a 3 anos. Dificilmente você vai achar um mercado que vai crescer tanto. Ou seja, ele já existe, mas ele é restrito a grandes corporações, grandes consumidores e agora ela abre a todos os clientes. E aí